Agora, Giovana, já chega, final de ano chegando, já é uma época para os pais têm que se preocupar com algo muito importante, que é a questão da educação dos filhos. Exatamente, os pais têm que se programar e agora já começou o período de renovação da matrícula, muita gente leva aquele susto, né, porque a mensalidade aumenta nessa época. Exatamente, por isso o Procon Estadual divulga hoje uma pesquisa de preço das mensalidades escolares. Essa pesquisa foi feita em 37 escolas aqui da capital, dessas 16 tiveram um reajuste muito alto, quase 39%, que é bem acima da inflação. Vamos conferir aqui no telão alguns desses exemplos. Chama atenção, por exemplo, a variação de preços, que é entre o menor preço encontrado e o maior preço. Vamos ver aqui no quinto ano, por exemplo, foi encontrada a mensalidade de R$ 232 até R$ 1.097, uma variação de 373% nessa mensalidade. Vamos ver um outro exemplo agora, que é a do nono ano. Vamos ver esse exemplo aqui, que mostra também uma variação entre a menor e a maior mensalidade encontrada, entre R$ 340 e R$ 1.101, variação de 373% também. E mais um exemplo para os pais aí terem uma noção de como é que estão esses valores, que é do terceiro ano do ensino médio. A menor encontrada, R$ 621 e a maior, R$ 1.724, mesmo sendo aí um valor alto da mensalidade, a variação foi menor. Foi de 177%. Bom, por isso a gente vai conversar agora com o Gleidson Tomás, que é o gerente de pesquisa e cálculo do Procon, porque o Procon soltou essa pesquisa, mas também está de olho nesse aumento abusivo. Gleidson, bom dia, obrigado pela presença aqui conosco. Queria saber o seguinte, não existe tabelamento, não existe tabela fixa de preço para as mensalidades, mas acima da inflação também não pode. Bom dia, Anderson, bom dia a todos. Exatamente. Veja só, não existe um índice oficial aplicado às escolas. Qualquer índice acima da inflação é perfeitamente aceitável. No entanto, cada escola tem que justificar a necessidade desse índice aplicado nas mensalidades, de acordo com a sua planilha de custos e ressaltando que essa planilha deve ser exclusivamente com as despesas relativo ao salário dos professores, a despesas de custeio e com o processo didático pedagógico do aluno. Então, essa planilha é que deve justificar a necessidade do aumento. Nós vimos aí que foi divulgado um percentual médio de reajuste em torno de 10% a 12%, mas individualmente nós encontramos instituição de ensino com valor de reajuste de até 38%, passando aí de R$ 630 até R$ 780. Pois não, Anderson? Agora são 16 escolas que o PROCON percebeu esse problema e vai notificar essas escolas hoje. O que elas terão que provar? Bom, essas 16 escolas serão notificadas a partir de hoje. Elas terão 10 dias para apresentar a planilha de custos que realmente demonstre a necessidade da aplicação no reajuste nesses patamares. Nós vamos solicitar também a minuta do contrato para verificar se há ou não a incidência de cláusula abusiva nesses contratos e ainda a lista de matéria escolar para verificar se não há abuso. Então, essas empresas têm um prazo de 10 dias para apresentar essa documentação junto ao PROCON Goiás. Não apresentando ou apresentando, mas não justificando, essas empresas poderão ser autuadas por uma multa que varia de R$ 470 até R$ 7,100 milhões. Vai depender aí do faturamento, da situação econômica dessa escola. Cleide, agora o PROCON foi a 37 escolas, que não é aí toda a totalidade de escolas particulares que existem na capital. Se o pai que tem um filho numa escola percebeu que a escola onde o filho está teve esse reajuste muito alto também, ele pode acionar o PROCON? Pode sim. O interessante é que antes de acionar o PROCON, ele peça essa planilha de custos junto à escola. A escola é obrigada a fornecer para os pais essa planilha. Não sendo fornecido, ou mesmo que forneça e os pais não consigam entender, ele pode acionar o Disque Denúncia através do 151. E nós vamos notificar também essa escola para apresentar a documentação e fazer as mesmas análises que serão feitas nessas 16 escolas da capital. Fazer isso antes de assinar o contrato para o próximo ano letivo, que caso contrário, o contrato assinado, aí o compromisso está firmado. Sim, e é interessante que o consumidor saiba que a minuta do contrato deve ser divulgada em local de fácil acesso na escola até 45 dias antes do termo da matrícula, justamente para caso seja de interesse dos pais mudar de escola, ele ainda consiga fazer a matrícula do aluno. E é muito importante também, antes de assinar o contrato, verificar aí qual é o montante total que ele se compromete a pagar, porque muitas vezes antes ele acaba sendo atraído à escola pelo valor da mensalidade. Normalmente essa mensalidade divulgada é com desconto para pontualidade. E caso ele atrase, ele vai ter surpresa ao fazer o pagamento dessa mensalidade. E atentar também para a multa no caso de desistência, porque caso ele seja obrigado a mudar de escola, é interessante que ele informe oficialmente a escola, porque a multa de quebra de contrato, ela só pode ser cobrada a partir dos meses que não foram cumpridos. Independente dele estar ou não frequentando as aulas, se ele não fizer esse comunicado, as parcelas serão devidas. Antes de encerrar, Gleidson, também é bom ficar atento à lista de material escolares que as escolas já devem divulgar para os pais agora. Sim, isso é uma regra muito simples, muito clara para o consumidor. Qualquer item que seja de uso coletivo da escola e que não vai influenciar no processo de idade pedagógico é abusivo. Então, se os pais verificarem, por exemplo, para quem tem uma ideia, solicitar papel A4, por exemplo, dependendo da quantidade, se esse papel for utilizado para um trabalho de alguma atividade escolar, é perfeitamente aceitável. Agora, se esse papel já for utilizado para confecção e elaboração de provas, aí isso já faz parte do custeio da escola e é claro que os pais já pagam por isso no valor da mensalidade. Então, caracteriza abuso, vantagem excessiva cobrada do consumidor e é uma prática abusiva. Simplesmente, os pais devem ignorar isso da lista de material escolar. Ok, Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculos do PROCON. Obrigado pela participação. Bom dia. Gleidson Tomás